Hora de conversar com o Rodrigo Orengo, antes do nosso assunto de hoje, eu quero parabenizar o Orengo e toda a nossa equipe de Brasília, não vou falar o nome de um por um aqui, porque se eu esquecer alguém vou ficar chateadíssimo, então em nome de toda a equipe, eu agradeço o Orengo pela nossa recepção maravilhosa e parabenizo toda essa equipe por ter colorido com as cores da Band News FM ontem a capital federal em um espetáculo magnífico, com direito a balão subindo, com projeção animada no Museu Nacional. A gente sabe o quanto é difícil a gente organizar esse tipo de coisa em Brasília, porque Brasília é a terra da burocracia, né, pra você alterar, ainda que temporariamente e ainda que com projeções, né, que não vão fazer mal nenhum ao patrimônio público, aquele cenário ali na Esplanada dos Ministérios é algo bastante complicado e a nossa equipe conseguiu vencer essa burocracia e dar um espetáculo de luzes e de informação. Um show, Orengo, parabéns pela organização, viu, parabéns a todos. E recebo um abraço aqui dos nossos ouvintes, Megali, Sheila, Carlos, né, já estão sentindo a falta de vocês aqui na Esplanada dos Ministérios. Hoje a Esplanada já está diferente aqui, né, e um agradecimento aí pra Secretaria de Cultura, governo do Distrito Federal e também o IFAM que nos ajudaram aí a fazer essa festa bonita. Agora, Megali, sabe que eu estava falando com vocês aqui que vocês tinham chegado numa semana, que é uma semana decisiva aqui em Brasília, porque tem votações importantes, né, e hoje mesmo, já na Comissão de Assuntos Econômicos, tem o regime fiscal, né, o chamado arcabouço fiscal, vai pra discussão, e aí tem um jogo, saiu da Câmara, chegou no Senado e vai sofrer alterações. A gente estava falando dessa realidade local aqui no Distrito Federal, teve uma pressão muito forte, né, dos legisladores daqui, né, do governo também, pra tirar o fundo constitucional daquele limite do regime fiscal. E por quê? Porque o Distrito Federal depende muito disso, né, foi um fundo criado pra garantir saúde, segurança e também educação aqui no Distrito Federal, né, então tem uma pressão enorme, e já tem uma sinalização do relator Omar Aziz de que isso vai sair do texto, né, e se saindo, volta pra Câmara. E não só isso, tem Fundeb também, fundo da educação, que é extremamente relevante, deve sair do limite pra evitar travas aí. Então, a ideia é ampliar essa discussão hoje e depois encaminhar pra Câmara dos Deputados. E tem toda uma costura, todo um acerto, né. Agora, nessa Comissão de Assuntos Econômicos, não é só o regime fiscal que tá na pauta, né, aliás, hoje pode ter até um pedido de vista pra prorrogar por um dia esse debate. Tem também uma questão que diz respeito diretamente ao emprego das pessoas, né, que é a desoneração da folha de pagamento. A gente tá falando de 17 setores que mais empregam na economia. E essa desoneração, ou seja, o trabalhador ficar mais barato pra empresa, pra garantir a manutenção de empregos, isso acaba iniciando. Então, tem que prorrogar, não tem jeito, tem que prorrogar, senão, consequência seria trágica, seria demissão. Já teve uma votação inicial com aprovação, mesmo com algumas resistências do governo, tem uma segunda votação na Comissão de Assuntos Econômicos. E aí, se votar e vai votar, vai passar isso em grande dificuldade, é caráter determinativo, encaminhar direto pra Câmara dos Deputados. Então, é uma semana aqui com muita discussão, votações importantes e hoje começa aí um dia de desafios, principalmente no Senado Federal, regime fiscal e também desoneração da folha de pagamento. E aí, quando você fala de uma semana tão importante, Orengo, vamos lembrar que também nessa semana, na quinta-feira, o Tribunal Superior Eleitoral começa a julgar aquela ação que pode tornar Jair Bolsonaro inelegível. Como deve ser isso? Não deve durar só um dia, né? Não deve, não deve, Sheila. Sabe por quê? Porque essa matéria é extremamente relevante, a gente pode fazer um paralelo com aquele julgamento da ex-presidente Dilma Rousseff, da chapa Dilma Temer, né? Naquela oportunidade tivemos um julgamento longo, com algumas sessões, e a previsão que se faz aqui em Brasília é que esse julgamento de Jair Bolsonaro, né? E vai ser um julgamento muito delicado pra ele, avaliando aqui com, inclusive, ministros de tribunais superiores, a situação do ex-presidente não é fácil, né? Mas ele vai ter ali todo o direito de se defender, apresentar os argumentos, e, claro, os ministros vão avaliar principalmente aquela reunião quando ele chamou embaixadores, né? Pra fazer críticas, levantar suspeitas, e suspeitas sem provas, justamente do processo eleitoral, da urna eletrônica, né? De todo o sistema eleitoral. Então, isso é o que vai ser julgado, né? Agora, como tem todo um processo, né? Tem que apresentar, obviamente, defesa, o relatório, todos os votos. Então, tudo isso não leva a apenas uma sessão. Aqui em Brasília, o que se espera são pelo menos três sessões. Então, teremos aí um julgamento longo do ex-presidente Jair Bolsonaro, começa na quinta-feira. Pelo menos três sessões, é isso aí. Orengo, só pra fechar aqui, um agradecimento especial também ao jantar, incrível. A gente já falou ontem, já agradeceu demais. Só que eu continuo recebendo muitas mensagens de ouvintes pedindo as receitas de Rodrigo Orengo. Ah, vou aproveitar. É, porque pra quem não acompanhou ontem, antes de ontem, a gente postou tudo, tá lá nas redes sociais e tal. Um jantar magnífico, menu degustação, com quatro serviços, tudo preparado por Rodrigo Orengo pra nos receber. E que recepção, né? É que não é só a comida, a comida é divina, é um bisensene, né? Tudo. É o copo adequado, é o potinho, é a história. Você vai lá em casa, você vai tomar refrigerante no copo de requeijão, entendeu? É um garfo diferente do outro. O Orengo, ele serve a coisa de uma maneira muito profissa, né? Muito três estrelas Michelin, né? Muito, muito Michelin. Altíssimo nível. Cuidado com tudo, né? Os equipamentos adequados. A lixele e megale, quando pegaram esse maçarico do creme brulê, a gente teve medo, né, Orengo? Sucesso com maçarico. E deu a vontade de sair queimando tudo. É, então. Nero de Brasília. Não vem, não. Mas é isso, muita gente pedindo as receitas, então se vira aí, Orengo. E muita gente pedindo o retorno da Cozinha Maravilhosa de Rodrigo Orengo. Ah, sempre que a gente tiver oportunidade, né? Sempre que a gente tiver aí novos pratos preparados. Posso perguntar o bastidor? O Orengo tava lá preparando, né, na... Como é que é o... Alió? 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 Alió. Alió. Alió, alió. Alió, alió. Alió, que é um purê muito mais enjoado. Dois queijos. É, que é um purê de dois queijos. Ele tem que ir lá e ir fazendo, batendo na massa pra ficar perfeito. Aí eu falei pra Sheila baixinha, assim. Eu queria que ele colocasse pra mim, que nem na cantina de exército, sabe? Deixesse uma colher assim. Plá! Mas eu aposto que ele vai dar só uma lambidinha. Aquela colheradinha, assim. Com as costas da colher, assim, sabe? Isso. E dito e feito, né? Dito e feito. Mas foi suficiente. Foi no ponto, cara. Incrível. Maravilhoso, Orengo. Parabéns, viu? De novo. Valeu. Voltem sempre, viu? Grande abraço. Não, não convida que a gente vai. Até. Um abraço.